Pessoal, antes de começar a resenha, uma história triste. Eu tô ficando velho. Achei que fosse fazer de boa quatro resenhas hoje, mas depois de 3.200 palavras no papel, mais de uma hora e meia de gravação, considerando que eu tô de pé desde 4 horas da manhã e no dia anterior virei à noite com Karate Combate, tô sem energia, esgotado, e vou deixar a quarta resenha que vocês pediram, né, e que eu ia fazer pra segunda-feira. Então, segunda-feira à noite, teremos rodada dupla, aqui no Seis Rounds, vou falar da luta do Pantoja e do futuro do Pantoja, e também da porradaria entre Sean Strickland e Dricos Duplessis na plateia. Então, espera só um pouquinho, segunda-feira, eu cubro todos os temas desse UFC 296, beleza? Vamos falar sobre Petty Pimblett e Tony Ferguson. O mais querido, popular e folclórico que seja, Ferguson precisava desesperadamente da vitória no UFC 296 desse sábado. Porque até hoje, em mais de 30 anos de evento, nenhum lutador manteve o emprego depois de sete derrotas seguidas. Nenhum duplo campeão do que late do BJ Penn. Beleza, o cara ainda é um pouco competitivo e foi, de fato, posto no card principal de um pay-per-view. Ainda assim, é uma péssima ideia tentar quebrar esse recorde negativo. Então, ele fez de tudo. Foi treinar boxe com o Freddie Roach, treinador do Manny Pacquiao, remontou a equipe antiga dos Tempos de Glória, com todos os treinadores focados nele. Fez até a polêmica Semana do Inferno com o ex-militar e ultramaratonista David Goggins, pra tentar calejar o espírito, injetar a motivação e garantir mais algumas danças. Só que, como já tinha avisado aqui no canal, nada disso gira o ponteiro do relógio no sentido anti-horário. Muito menos elimina milhares e milhares de quilômetros rodados dentro do octógono. Pra quem não concorda quando digo que juventude é um superpoder, basta assistir o mesmo Ferguson entre 2015 e 2019, trocando com Anthony Pett, Donald Cerrone e Edson Barbosa, três dos strikers mais letais da história da divisão. E depois comparar com o primeiro round ontem contra o Perry Pimblech. Ferguson, em câmera lenta e sem qualquer capacidade de absorver golpes, basicamente apanhou que nem boi ladrão pra um grappler. Falei aqui na resenha da semana passada, o bicho papão, infelizmente, pela ação do tempo, virou o passarinho da asa quebrada. E mais, discordo dos três jurados. Pra mim, esse primeiro round foi 10 a 8, porque o capacete macetou e quase alcançou a interrupção. Se a luta tivesse terminado ali, por nocaute técnico no primeiro round, teríamos um desfecho, uma opinião formada sobre o futuro de ambos. Por um lado, o fim de papo pro Ferguson. Um nocaute pro Pimblech deveria ser suficiente não só pra convencê-lo de que o UFC não é mais do seu lugar, mas que chegou a hora de parar de lutar 100%. O cara foi de 15-1 no MMA entre 2015 e 2019, com média de 292 golpes significativos aterrissados por luta, pra 0-7 entre 2020 e 2023, com 192 golpes absorvidos por rodada. Ficou perigoso continuar. Quanto ao Perry, ainda que o adversário estivesse em estado avançado de degradação, esses teriam sido os seus cinco melhores minutos no UFC. Do ruim no ruim, seria a quinta vitória no evento contra o nome pesado e a prova de que o problema, a cirurgia no tornozelo, ficou pra trás. O cara tem só 28 anos, vai que ganha confiança em embala. Até porque nada motiva mais do que um bom resultado. Pois bem, isso não aconteceu, certo? Pelo contrário, depois de passar o Serol no R1, o garoto de Liverpool teve queda drástica de performance nos rounds seguintes. No segundo, Ferguson escorregou no início e Pimblett deitou por cima. Cinco minutos de cobertor molhado, fez pouquíssimo ground and pound e defendeu algumas tentativas de finalização. O terceiro chegou a ser constrangedor. Mesmo contra adversário 12 anos mais velho e em fim de ciclo, o Perry tava tão morto, mas tão cansado, que puxou pra guarda. Ferguson não quis, mandou levantar, foi pra cima, começou a pressionar em pé, mas acabou quedado novamente. Esse desfecho lembrou até Hansa Tkimaevi vs. Kamaru Usman, com o nigeriano levando a melhora em pé no fim e o lobo morto, achando uma queda salvadora que o permitisse descansar. Esses rounds finais deixam a situação inconclusiva pra ambos, porque o Ferguson melhorou um pouco e o Pimblett caiu muito. Então, nos bastidores, o primeiro pode argumentar que terminou bem contra um jovenzinho, levantou o público no card principal de um PPV e, por isso, merece quebrar o recorde negativo e ser mantido na empresa depois de sete derrotas. Público pra isso, de fato, o Ferguson tem. Já o segundo, um dos maiores favoritos da noite, terminou afogado no copo meio vazio, direto e reto. Não acho que, hoje, o Pimblett tem condição de se sustentar no top 15. Drew Dober, Bobby Green, Moicano, Benoit Sandenis, todos eles seriam bem favoritos contra o Pérez. Minha opinião é a seguinte, não acho que o Ferguson vai ter outra oportunidade. O Dana foi bem enfático na coletiva de imprensa, quer ver ele aposentado. Acho que o melhor que ele consegue é negociar uma despedida, de repente, uma luta com o Jim Miller no UFC 300, dando a palavra que vai botar as luvinhas no centro do octógono, ganhando ou perdendo. Só não acho que isso vai acontecer porque o ego do Ferguson não permite. Ele vai continuar na cabeça dele achando que é só uma questão de ajuste em treino. Dana, então, vai lavar as boas, mãos, liberá-lo do contrato, desejar boa sorte e qualquer evento menor em busca de atenção vai pegá-lo. Quer um palpite triste? Bare Knuckle Fighting Championship, boxe sem luvas. Não duvido nada, inclusive, ele já chegar disputando o cinturão com o Mike Perry. Quanto ao Perry, segue sendo um nome muito importante para o mercado inglês, como o Leon Edwards e o Tom Aspinall, mas a real é que o UFC usou o Tony de escada e ele não subiu. Então, a empresa vai ter que fazer uma escolha. Ou entende que ele já teve a aclimatação necessária nessas cinco lutas e o joga aos leões, tipo vai ou racha, cresce e prova que pode entrar no ranking ou a gente vai atrás de outro mais talentoso para investir tempo e dinheiro. Ou entende que o cara serve apenas para consumo local, pesca os nomes compatíveis para levantar o público inglês duas vezes por ano e transforma ele no Michael Page do UFC. Eu o botaria contra o Bobby Green. Dane-se, é uma luta dura, mas é o top 15 mais acessível, vindo de derrota por nocaute e próximo dos 40 anos. Se não der certo, aí foca no circuito inglês. Se funcionar, ele já vira o 13º. Vi muita gente sugerindo o BNU Dariush. Acho muito à frente, mas não odiaria. Porque prefiro que o cara seja testado e exposto, se for o caso, do que passar anos sendo protegido só porque é comercial, atravancando uma possível evolução. Mas o que vocês, o que acharam dessa luta e o que acham que o futuro reserva tanto para o Perry Pimbled quanto para o Tony Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem clicar no like na mãozinha positiva, por favor. É a forma da gente circular no menu lateral, ser indicado pelo YouTube a outras pessoas navegando na plataforma e não percam as outras duas resenhas que eu gravei nesse sábado sobre o UFC 296. Shavka Trachmonov e Stephen Wanderboy Thompson e Leon Edwards versus Kobe Kobe. Então, os links estão aqui do lado reforçando. Amanhã, segunda-feira, tem rodada dupla sobre o futuro do Pantoja e também o pau entre Dricos Duplessis e Sean Strickland, além do podcast, claro. Então, programação do 6 round recheada nos últimos dias e também nos próximos. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.